Fala Félio Together! Feliz dia 18, irmão! Saúde, sucesso, paz, alegria, dinheiro, grana, montante de dinheiro, abundância financeira, saúde, moto, saúde e dinheiro. Dinheiro, moto, saúde. É o que eu desejo para você e nenhum problema nesse ano maravilhoso que vai ser. Nem pensei que ia rimar, mas acabou rimando. Você perdoa a ausência de vídeos. Na verdade, eu estou conseguindo colocar um vídeo por semana, então calma lá. A ideia é colocar três, quem sabe cinco mais três, um certeza. E por essa ausência, eu vou fazer um vídeo de dez minutos juntando muita coisa nesse vídeo, para que todos nós possamos matar essa saudade e não ficar na solidão, na solidão do vídeo. Tá bom? Por que vídeos de dez minutos também? Já uma dica para você que você tem canal também. Porque o YouTube me permite, inclusive não chegou a plaquinha ainda, tá YouTube? Muito obrigado. Ele me permite que encaixe propagandas no vídeo. As propagandas fazem com que o papai aqui ganhe um pouco mais dinheiro. Não sei nem o que fazer com o dinheiro que eu estou ganhando do YouTube, mas assim, ganhe mais dinheiro. E se você vê que as propagandas entram em horas totalmente inoportunas, sou eu mesmo que estou me cagando para colocar as propagandas, porque eu não sei horas certo de me encaixar, então está assim. Tá bom? Então é isso aí. Então você desculpe a cagada da hora que ela entra, porém eu coloco aí as propagandas porque ajudam. Muito bom. Então tá bom. Nesse vídeo eu vou responder duas dúvidas, eu vou deixar um para o próximo vídeo, eu já vou falar aqui de cara. Eu não terminei ainda o amaciamento da Duke, porque choveu pouco. Se você está em São Paulo, você vê que choveu pouco. Então, na hora que eu finalizar ele, eu quero fazer aquele de como controlar, trazer numa situação de emergência, colocar ela presa lá, colocar ele para aquele outro lado e continuar indo reto. Beleza? Então você aguarda esse vídeo aí que ele vai sair. Vai ser bom, hein? Esse vídeo é bom. Então curte, compartilhe e se inscreve já no canal. Você não fez isso até hoje? Então vai, vamos. Outra coisa, no próximo vídeo eu quero falar se você pega uma Phaser 250 ou se você pega uma Duke 200. Por quê? Porque está chegando em dúvida pra caraca disso aí. Então eu vou fazer um vídeo desse aí, explicando a minha opinião, o que eu acho e tal. E de repente possa te ajudar de alguma forma. Ou se de repente você vai contra, te ajudo também de outra forma. Beleza? Muito bem. Primeira coisa, eu quero agradecer a Cronomac, que me mandou um calibrador top of mind. Então depois eu vou testar. Vou deixar o site dele, se vocês querem calibrador luxo, preciso, relógio de marcação. Tem várias coisas lá. Esses marcadores são necessários pra quem pilota ou pra quem curte equipar um carro, uma moto. Enfim, o site dele está aqui embaixo. Puta calibrador luxo e Cronomac, muito obrigado. Outra coisa que vai ter nesse vídeo é o ganhador da promoção da Motosprint que a gente fez no Instagram, que é a forma de promoção natalina. E eu vou também fazer o review do Shark Skull. Shark Skull? É um Shark que parece um capacete de piloto de avião, paintball, enfim. É um muito louco capacete. Então eu vou deixar o review junto aqui. Agora o nome fugiu. É Hal, acho que é Hal. Shark Hal. Beleza? Então tá bom. A primeira dúvida que chegou até mim, inclusive ano passado, foi o seguinte. Me mandaram uma multa de, não que eu recebi, de R$2.900. Que aí o piloto fazia demonstrações em envio urbano, uma coisa assim. Eu não me lembro o que que era. É uma multa de R$2.900. Ele fazia demonstrações na curva, não sei e tal. Aí o rapaz que me perguntou, falou assim. Mas Durva, existe como fazer uma curva sem pendular? E aí eu te respondo. Existe, tá? É o famoso pirulito racing. Não, não necessariamente. Mas assim, se você tá com uma moto trail, se você tá passeando, mesmo uma naked, uma speed, enfim. Você consegue fazer a curva sem precisar pendular. Claro que numa velocidade muito mais baixa. Numa proposta diversão, curtindo paisagem e totalmente passeio. Você consegue fazer. Se você tivesse que pendular em todas as curvas, você não conseguia fazer curvas em São Paulo. Então você não precisa pendular pra fazer curva. Por exemplo, o cara que tem uma custom, ele não pendula. Ele trabalha muito mais o tronco. Inclusive, se você tem uma custa, depois a gente pode fazer até umas dicas de custa. Eu vou pegar a Drag Stardust do Jeff. Fica tranquilo. Mas ele trabalha muito mais o tronco pra isso. Então, é possível fazer uma curva sem pendular. Agora, o que tem que entender é o seguinte. Eu entendo que essa multa, se ela existe de verdade, que eu não sei se é real essa multa. Isso é mais uma punição do que qualquer outra coisa. Então, o que acontece é o seguinte. As pessoas acabam perdendo um pouco a noção. E aí você tem que colocar uma rédeazinha. Então, eu entendo os dois lados da moeda. Porque tem policiais também, rodoviários, que andam de moto. Quando o cara tá falando do trabalho, você não sabe o que é real. E o cara tá se divertindo também. Enfim, porque eu acho que a gente tem que se divertir. E todo mundo tá no mundo pra ser feliz. Beleza? Então, é assim. Porra. Você tá vendo uma polícia. Você tá vendo isso aqui. Você vai fazer exibições. Você vai fazer um pêndulo. Você tá pedindo pra se fuder. E pelo que eu li na multa, não tava nem em estrada. Tava meio que trecho urbano. Então, assim. Puta que pariu. Entendeu? Desculpa o palavrão. Mas não tem necessidade, né? Então, se você sabe que aquela região já vai ter alguma coisinha. Pô, fica na manha. Ninguém é santo? Ninguém é santo. Mas você precisa fazer a cagada quando tem a questão. Então, é isso aí. Então, é uma multa bem pesada. É uma multa que é punição total. Que é pro cara se arrepender de ter nascido, né? Não vou fazer nunca mais? Eu não sei. Não deveria. Mas, eu gosto. Então, eu vou fazer numa situação que eu acho que tá de acordo. Não é? Vai. Na pista. Vai pra pista. Faz pêndulo o tempo inteiro que você quiser. Puta, duro é caro. Não tenho condições lá, lá, lá. Te entendo também. Então, faça num momento que não tem ninguém. Que tá tudo bem, né? Sempre tem a oportunidade que não tem ninguém que você possa fazer. Então, é isso aí. Eu não sei se isso é uma dica. Enfim. Mas, a pergunta era. O que é esta multa? Esta multa é uma punição. E se é possível fazer sem pendular, é possível. Aí, a outra dúvida que eu até quero trazer aqui. E depois, na sequência dessa dúvida, também entre a Phaser 250 e a Duke 200. O grande lance é o seguinte. Falou assim, qual que é a diferença entre a suspensão standard e a suspensão invertida, tá? E aí, eu vou fazer uma explicação pra leigos. É uma explicação básica e pra que todo mundo também entenda, mesmo se você for um nível superior, nível profissional, enfim. Eu vim a entender, porque como eu ia sozinho, na maioria das vezes, pau no gato, pau na bunda. Então, você caía pra aprender o que tá acontecendo, tá? É um imbecil? Totalmente. Mas, quando você não tem condições, irmão, você tem que brincar com o que você tem na mão, né? Então, é isso aí. A questão é a seguinte. Você olhando uma moto na rua, por exemplo, uma CG, uma Lander, uma XRE, uma Dragstar, uma Tornado. Estou falando várias motos aqui, porque provavelmente você já viu uma CB500 velha, uma CB500 nova, uma CB650F que você viu no meu canal. Essas motos têm suspensão padrão, standard. O que seria isso? É a parte maior da canela embaixo e a parte menor em cima. Então, você vê a suspensão trabalhando, claro que ela trabalha pro completo, tá? Mas você vê trabalhando aqui entre a mesa, a caixa da direção, aqui em cima e aqui embaixo, você vê ela trabalhando aqui, nesse ponto aqui. E a suspensão invertida, que no caso você vê na Husky Varna, tem várias, né? Na Duke, 200 e 300, e 90, nas X6, na 675, na State Triple, na Versys, que mais motos? Nas motos de cross, todas as motos de speed são suspensão invertida. As antigas eram ainda standard, mas a maioria invertida. Na R1, todo mundo joga uma R1, né? Então, a R1, a suspensão invertida. Que mais motos que têm suspensão invertida? A Hornet tem suspensão invertida, a Z750 tem suspensão invertida, a XJ6 tem suspensão padrão, a Fraser tem suspensão padrão, tá? Então, a suspensão invertida é a parte grossa da canela, né? Da bengala, aqui na mesa, certo? E a parte menor, que você vê o trabalho da suspensão, lá embaixo, perto do eixo da roda. Beleza? Então, é isso. Então, a standard é a parte grossa embaixo e a invertida é a parte grossa em cima. Então, por isso, invertida. Agora, o que muda dessa suspensão uma para a outra? Se você parar para analisar, na maioria das suspensões standard, você tem apenas a mola. Claro, você tem arruelas lá, você tem os retentores, enfim. Mas o que trabalha lá é uma mola única, beleza? Geralmente, uma mola assim. Eu tenho uma susca aqui de X6 na reserva, tá ligado? Uma mola assim, que trabalha lá. Ali embaixo, olha aqui dentro, até aqui tem um fim de curso e tal. E quebra a mesa. E é isso aí. Então, esse é que eu trabalho da suspensão standard. Por que que essa suspensão é interessante? Porque essa suspensão, ela acaba sendo uma suspensão mais confortável. Ela é uma suspensão mais mole. Ela é uma suspensão que para trechos urbanos, ou para uma pilotagem divertida, pensando em paisagem, ela fica mais andazão, ela fica mais gostosa, né? Ela é um negócio que trabalha um pouco mais dentro, que te dá um pouco mais de conforto, não te dá tanto tranco aqui nas mãos, no guidão, né? Então, por exemplo, aí o que que fizeram agora? Você pega essa CB659 que eu fiz a avaliação, tá no canal? Vou deixar o vídeo aqui embaixo também. E vou deixar o vídeo da Full Power também que eu fiz lá. Foi do caraco. Eles fizeram duas arruelas, uma lá embaixo mais estreita. Essa justamente para trabalhar também como fim de curso. Então, não ter só a mola, né? Fazendo papel, mas uma rola mais estreita dificulta a passagem de óleo. Então, fica mais óleo armazenado aqui. Ele trabalha como o segundo fim de curso e te dá um pouco mais de firmeza na hora de uma frenagem, mudança de trajetória, beleza? Mas a suspensão estandar, por exemplo, para uma Lander fica gostoso. Para essas motos que eu falei, fica bom. E, geralmente, você pega uma Lander, você vai fazer alguma coisa fora de estrada. Antigamente, as suspensões eram estandar justamente porque se bate uma pedra alguma coisa, não danifica a canela menor ali, que é um alumíniozinho mais frágil, né? Então, bate uma pedra alguma coisa, quebra tudo ali. E a massa ficou sem a suspensão, tá? Então, por isso que a parte grossa, nas motos que eram mais pensando em tudo, era estandar. Agora, se você pega as motos novas de cross, etc, e tal, já são todas invertidas. E tem uma proteção embaixo justamente para isso. E, principalmente, o modo de cross é de equipe oficial. Você pega uma equipe que você vê aí no YouTube, as oficiais mesmo, tem 4, 5, 6 de suspensão dentro de um caminhão. Então, tanto faz se amassar uma ou duas, tem mais 20 lá, pega uma, põe e já era. A suspensão, a estandar, faz com que a moto seja mais macia, mais confortável, te dê menos trancos no braço. Em compensação, quando você faz uma frenagem forte, ela afunda mais. Quando você exige um pouco mais da moto, ela chacoalha mais. Então, tem o lado bom e o lado ruim. Para uma condução urbana tranquila, vai que vai. Sempre recomendo que se você vai trocar o óleo, se você acha que ela afunda mais, coloque um 10 lábio, beleza? 10 W, suspensão padrão. 5 W, suspensão invertida. Começa nisso, aí se você achar que está entrando afundando um pouco, vai para o 15 W na suspensão padrão. Se você ainda não gostou do 5 W na invertida, coloca 7,5. A invertida. O que acontece? Primeiro, como a parte maior está aqui na mesa e ela tem um cartucho lá dentro, ela tem uma mola mais progressiva, é um trabalho melhor, a geometria da moto fica diferente, ela faz com que a roda trabalhe melhor também, faz com que a moto fique mais segura. Então, você sente a moto mais na sua mão, você sente mais feeling, você sente mais confiança em atacar uma curva, alguma coisa assim. Por quê? Porque o projeto da suspensão te permite isso. Tem suspensões, por exemplo, da Duque, que você tem a mola, você tem duas molas aqui, um negócio, a próxima que eu vou desmontar, eu vou tentar filmar, vou pedir para eles tirarem uma foto. Eu vou colocar a foto aí do que eu tenho, você vai ver que ela tem um terminal ali que ajuda no curso, que é sensacional. Então, eu estou com uma aqui, eu vou te mostrar, mas só para você entender, ela te permite regulagens, que a Stander não te permite, tá? E ela tem cartuchos, ela tem um trabalho mais refinado, que te dá uma melhor performance quando você vai frenar, entrada de curva, saia de curva, vai exigir da moto o máximo. Então, a suspensão invertida é para uma condução esportiva, onde você não está fazendo tanto conforto, mas você precisa de feeling, de tato com a moto e sensibilidade no asfalto, tá bom? Então, é isso aí, por isso que a suspensão invertida, ela é melhor quando você é agressivo. E a suspensão padrão, ela é melhor quando você é tranquilo. Beleza? Então, as duas tem seus prós e contras, mas muito melhor invertida, tá? Ponto final, ponto pacífico. Só para você entender aqui, ó, ó, veja só você aqui, ó. Então, essa aqui é uma suspensão invertida, tá? Claro que a canela dá bem, eu estou falando canela aqui, mas é o tubo, o alumínio, como você quiser chamar, tá bom? Não estou dando uma palestra na fábrica, onde eu preciso usar claramente as palavras, então é para você entender. Se eu falar, esta porra aqui parece um pênis fino, está ótimo, você está vendo aqui e está conseguindo compreender, beleza? Então, aqui, ó, aqui é a parte onde fica aqui perto da mesa, a montagem de óleo e aqui no guidão aqui em cima, tá? Então, essa parte aqui, ó, você tem regulagem de retorno e compressão fora a pré-carga que está lá embaixo. Como você vê aqui, ó, você consegue ter esse terminal aqui, que tem um monte de arruelas aqui, que você trabalha também onde você quer, eu quero um pouco mais de retorno, eu quero um pouco mais, então tem profissionais que ajeitam isso para você e você vê aqui uma saída, certo? Então, aqui dentro passam duas varitas também e quando você aperta o retorno aqui, se você vê aqui esse buraco, não sei se vai dar para ver direito no vídeo, você restringe a passagem, então é como se você estivesse fechando a passagem e aumentando a passagem, então mais, passa mais óleo, passa menos óleo, passou mais óleo, ela está mais, é, landalzão, passou menos óleo, ela vai ficar mais rígida, tá? Para você entender. Nunca é bom também trabalhar com todo o hidróleo, fechado ou todo o hidróleo aberto, meio termo é sempre interessante. Então, fora que em cima está aqui, você tem a parte de baixo também que entra aqui e faz esse trabalho aqui, ó, não sei nem se cabe no vídeo tudo isso aqui, ó, então mais essa aqui entra aqui embaixo ainda e fica uma coisa assim, então você tem o custo de uma suspensão padrão, mais os upgrades da suspensão invertida, tá? Então olha que luxo isso aqui, então isso é uma suspensão invertida luxo, essa aqui é a original da ZZ6, eu tenho uma reserva, porque eu deixei essa aqui mais calibrada com retorno, a outra mais calibrada com compressão, e cada um tem sua loucura, então é isso aí, eu gosto, tem cara que eu colecionar charuto, então, estou colecionando suspensão, mas eu tenho uma, tá? Então eu espero que tenha te ajudado aí nessa questão de suspensão padrão, suspensão invertida, e tenha iluminado sua mente, tá certo? Fica agora com o vídeo do ganhador do Instagram, e na sequência, você fica com o review, e no outro vídeo, eu volto porque nós estamos together, tá bom filho? Um beijo em vossos corações, até o dia de 2018. Porque a brincadeira é assim, você tá com o EVM, volta, e hoje em motosprint, vamos entregar aquele prêmio, pro ganhador, pra se pôr do Instagram, da promoção lá, que você marcava três pessoas, segui a motosprint, segui a Rébido Sport, e me segue, então a gente tá chegando lá, ele já tá lá, e esse tempinho gostoso, é aquele tempinho que o brasileiro merece, no fim de ano. Tá atrapalha, irmão? É, entendi. O pessoal da praia, tá sentindo que tudo é São Paulo, né? Sabe isso que você tá sentindo, acabar a água, acabar tudo, super pulmão, muito população, isso é São Paulo, 365 dias no ano, isso é São Paulo vazio, ainda tem trânsito, não sei, não vai colocar tanta gente assim, mas estamos aqui, together, together, puta merda, gaiu, sigam meus bons, putz, o cara vem em casal, é isso? Então tá bom, bom dia filho, beleza? Foi tudo bem, atraso porque eu vinha de moto, mas tudo bem, prazer, prazer, e Rafa Viana, tá aqui ó, o ganhador, beleza? Você tem problema, aparecer? não, olha ele aí, falei pra você, então tá bom, eu já volto. Eu dou, você segura, caralho, aí fudeu, esse, segura aí filho, segura, segura, já tá, já tá, já tá no ar, filho, aqui está, o cheque, do, programa civil santo, se eu não me engano, o cheque da mouse print, no valor de mil reais, pro Rafa, pra ele, usar como ele quiser aqui, em produtos Revit, então a gente vai, ver o que que ele quer, o que que ele quiser, escolher, se ele quiser só um, um barbeador da Revit, ele pode, tá, esse mesmo barbeador da Revit, não tem, together, filho, tava com ela ontem, tava o que? tava com ela ontem, tava, tava com ela, tava, tava, noturno, 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 até duas e meia da manhã, hoje tem mais, hoje tem mais, eu tô te filmando, mas você fica tranquilo, tá, você fica à vontade, posso contar do que aconteceu com você, com o seu bike? Pode, pode falar, pode falar, você acredita que, pra você ver como a coisa é justa, né, eu não tô sabendo, tomou um estelionato na bike, colocou pra vender, veio um cara, um imbecil, levou o bike dele, então toma cuidado aí, quando você vai vender coisa, mas olha aí, tô recebendo aqui agora de volta, o que foi e volta, a justiça é divina, não é? O negócio é muito louco, você que vende coisa na internet, o caraca, toma cuidado, ele foi vender pra um cara, que ele achou que tava precisando de dinheiro, e tomou no nabo, né, é isso, era essa filha, então prova, vê qual é que é, vê qual é que é, vê o que que você acha, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, você tá fazendo a foto, faz a foto, faz a foto, faz o vídeo da foto, boa, ô, fala você, porque senão parece que eu tô falando, parece que eu sempre falo bem, não, não é animal, animal, vou parar de falar, porque não parece que eu tô induzindo também, ficou perfeito, animal, vai, bem confortável, ótimo, pronto, tá bom, tá bom, eu não falei nada, fiquei quieto também, falando pra baixo, olhando pra baixo, falando pra baixo foi foda, chique, demais, ficou legal, ficou, ó, lembra que eu falei da cintura, como fica, cinturadinha, tipo, Italian people, tá, meu, a jaqueta é animal, eu tenho uma dessa, que eu peguei com detalhe, verde, e verde, aí se ele pegasse igual, vai ficar dois par de vaso, né, tá ligado, né, curtiu mesmo, curtiu, então tá bom, ó, já tá boa, amor, tá até assinando bonito, velho, ah, meu, dói, às vezes eu ponho pesadinha, eu tô escrevendo muito pra caramba, por causa disso, fisioterapia não adianta, muito, a fisioterapia, você tem que fazer, ah, não tava fazendo efeito, ele só tava me machucando, o que eu tô fazendo na fisioterapia, eu tô fazendo em casa, não, beleza, mas a única coisa, é que depende, é que depende da fila da onde você tá fazendo, né, é essa que é a questão, é, o fisioterapeuta também que manda, quando ele quebrou o pão, se for aqueles que se consultaram, tem 10 caras juntas, é, o meu convênio é um lixo, é tipo assim, são 10 caras, gente junto, e um cara tem dentro do mundo, eu achei meio sem sentido, eu achei meio sem sentido, eu tenho você, eu tenho você, sem sentido, por isso que eu parei de ir, porque eu vou até reclamar no convênio, porque eles me mandaram para um hospital, lá da B, marcaram minha cirurgia, um horário, foi totalmente autorado, comer, Rafa, meu, obrigado, é um fã que é um prazer, feliz ano novo, só um sucesso, paz e alegria, satisfação, grana, moto, tudo que utilizar, tá bom? Tomar cuidado também, legal, e bacana essa porceria aqui, viu? Muito legal, prazer, feliz ano novo, saúde, tudo bem, meus equipamentos agora, eu volto aqui, leva essa cola também, essa cola também, mais uma sacola em cima dessa cola, que vai estar, levando o cartãozinho da loja, mas você tem já o WhatsApp também? Tenho, tenho, mas me dá um cartãozinho, leva um cartãozinho, eu só na outra da mãe, porque eu só tô com uma ter marqueria aqui, mas se eu completar mais dois, eu ganho uma ter marquinha de graça, é sério, é bom, basta ter marquinha, Filhos, together, eu fiz um Eric, cara, é pompaio, ô, ô filho, 260 milhões, você faz outro de você, e foi no seu lugar, tá 260 milhões? Caralho, foda, vai ter cara, muito cara triste, que vai jogar 3, 4 contas e não vai, nada, nada, com certeza, eu dei 10 reais, já tô triste, boa, você deu ainda, bolão? Dei, caralho, Filhos, não, pode rolar, deixa rolar, é vídeo normal, eu vou colocar nesse aqui, junto com esse aqui, entendeu? É nois, eu vou fazer um jogo, meu, Danilo Petrux, olha essa bota aqui, bota, tipo, é bota com moto, olha essa bota do Danilo, velho, você tá de brincadeira comigo, é uma forma, irmão, tá, 32 quem que é? Salvadori, mas esse aqui é do, do, do Superbike, né, do, 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 Lorenzo, Lorenzo, tá tudo ligado, do Superbike Europas, isso, Lorenzo, você vai ver sua bota dele velha, que é azul, essa é a nova, essa é a nova, boa, ele correndo, ela é azul, ó, essa bota aí, meu, na moral, puta merda, mas é do Petrux, pelo amor, Petrux vai ficar solto, eu achei bonita também, casa legal aqui, chique, com neon, não, tesão, tesão, é verdade, é verdade, puta, verdade, Abraão Lincoln, a do Abraão, a do Abraão, Abraão, seu cajado, é, Abraão, seu cajado, velho, puta animal, eu vou deixar o link aqui embaixo, do review que eu fiz da S-Pro, que é claro, é a mesma bota, porém a coloração, Deus os livre e guarde, no Tio Deus sim, fala velhos, let's together, mais um review na Motosprint, hoje capacete Shark Hall, exclusivo, para quem não quer colocar um capacete na cabeça, e sim um style, diferente, que foge da mesmice, cores disponíveis na loja, são essas que estão, na vossa frente, preto, cinza, fosco, que lembra, uma pintura de exército, preto brilhante, preto fosco com verde, e branco detalhes, aqui ó, parece aqueles catálogos, explodidos de manual, de montagem, sabe, você tem aqui, as passagens do câmbio, ó aqui ó, parece uma, uma embreagem aqui ó, tá vendo, parafuso, muito louco, branco e preto, brilhante, preto, brilhante, com os detalhezinhos em vermelho, por que que eu falei de estilo? Ele é inspirado em capacete de piloto de caça, você pode ver, que lembra mesmo, é, é idêntico, ou, se você curte um, lembra um pouquinho a minha opinião também, paintball, parece, é um capacete em resina termoplástica, injetada, para ficar mais leve o plástico, tem uma entrada de ar frontal superior, e única, mesmo porque aqui, você pode ver que é bem refrigerado, tem uns, uns furos de passagem aqui, esse óculos aqui, que você está, enxergando, é, com a lente, das Zainz, que é uma super lente, quem usa óculos aí, sabe o que eu estou falando, inclusive ele é um fumê, que ele, por dentro, ele é claro, então você consegue usar ele à noite, depois de quando eu mostrar o fogo para vocês, eu vou colocar a câmera olhando para a luz, para vocês verem, então você pode também retirar isso aqui, andar com o olho aberto, só o casco, mas acho que a grande parada é isso aqui, você andar com esse estilo aqui, tem cara que gosta de estilo, pô, você tem uma street fighter, ele quer ficar meio, é, agressive, uma cafe race, é o mesmo street, qualquer tipo de moto, é um capacete para você, andar por aí, descolar, e tem muita gente que gosta, e está saindo muito, porque é um capacete chamativo, eu mesmo gostei, isso aqui dá, pô, é, é bonito o casco, vou falar do forro, fecho, engate rápido, forro removível, anti alérgico, antibacteriano, quem viu o último review do Shark Race R Pro, o forro aqui também, fibra de bambu, ou seja, para deixar bem suave, você deitar a cabeça, como se estivesse deitando, no lençol de berço, que são 428 fios, porque você quer o melhor, para o seu nenê, então aqui na cabeça, você também vai ter, um super conforto, ó, como se estivesse dentro do capacete, tá vendo, você enxerga bem, bom, vou provar, para você ver como fica, invocado o negócio, Frente, lateral, Rumble 6, concluindo mais um review, eu sempre falo também, nos capacetes da Shark, a escolha das pinturas, né, sempre combinam, com, o modelo e característica do capacete, e aqui, é aquele, another style, estilo, diferente, que você curte, se você quer, se sentir um piloto de avião, um jogador de paintball, um, Rumble 6, ou, os mais antigos aí, Counter Strike, 5.1 versão beta, a escolha do, da roupagem, 2, então você também vai, ficar parecido aí, show de bola, espero que você tenha gostado, e aguardo o próximo, meu filho, porque tamo together, ah,